O Baia contando como foi o... O Baia morto, né? Isso é tiro na gente? Que? Baia, eu acho que deu merda, velho. Tava tendo blitz ali. Ah, chefinho. Paraí, boy. O que custava parar, chefinho? Cara, a gente tá indo pra uma aula de yoga. Não tem como parar. Meu Deus do céu, e agora? Vamo vir atrás da gente, boy. Namastê, Baia. Namastê. Obrigatou. Mais uma. Obrigatou, mais uma. Não, não. Parou, parou, parou. Namastê, policiais. Namastê. Obrigatou pra vocês também. Baia, vou te falar. Quando tudo der errado, irmão, não ache que isso é o seu fim. Não ache que isso é um caos. É apenas uma vírgula. É apenas o começo de tudo. Caramba, que lindo, chefinho. Mas assim, o senhor não tá nem aí que tem um...